Moleque, você é o rei do bagote! Continua! Continua! Sem abaixar a cabeça pra ninguém! O povo te ama! Pelo jeito que você é! E eu sou seu fã declarado, velho! Você levanta a bandeira do bagote e acolhe-se que eu sou seu fã! Você vai ter sempre as fotos da versão do programa, viu? De verdade! É o que eu não é! Caralho, Vih, forrer, Vih, fudê! Vih, fudê! Vih, fudê! Vih, fudê! Vih, fudê! Vih, fudê! Acabar! Viu mesmo esse fone? Joga a mão pra cima! Vih, fudê! Vih, fudê! Vih, fudê! A CIDADE NO BRASIL